Tá Tá Quando sobe se sente bonito Mas quando sobe Isso é muito E agora é Hoje, 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 hoje Eu entendo a minha vida E eu muito feliz Para ver a Deus Que o corpo não se sente E de repente Se enra o vento 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 Ano Miró Mas quando sobe O que era desearte, que é o malha serte Pero sim, te agradecido, que neste momento te leva a la morte Eu te disse, que isso é o que disse O ver, é que a vida é como um columpio Quantas vezes se sente bonito, mas quando vai atrás, é todo o emoção E agora o ver, é como um columpio Eu tenho perdido, eu tenho perdido, e eu muito alegro E adoro Que seu corpo se seque, e que de repente Eu tenho perdido Amém.